Estão abertas as inscrições para a primeira turma do curso A Distância para formar classificadores, apoiadores e fiscalizadores da política pública de classificação indicativa. O curso do Ministério da Justiça tem o objetivo de capacitar cidadãos envolvidos com temas relacionados a crianças e adolescentes, além de dar transparência à execução da política pública de classificação indicativa. O curso, composto por cinco módulos, é gratuito e vai ter a duração de 16 horas. A primeira turma vai oferecer 250 vagas e as inscrições podem ser feitas até o dia 30 de abril por pessoas interessadas da sociedade em geral no site que você vê aqui no vídeo. De Brasília, Daniela Almeida. Obrigado. Obrigado.